Saudações amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Começando mais um top atualidades nesses dias de covid-19. Vamos lá, semana, semana, semana. De 2 a 8 de junho de 2020, mural de notícias. Em mais uma noite de protestos nos Estados Unidos, atos chegam perto da Casa Branca, que apaga as luzes externas. Mortes em operações policiais aumentam no Brasil, apesar da quarentena. Citando Amazônia, deputados holandeses rejeitam o acordo Mercosul-União Europeia. Rússia vota em julho as reformas que podem deixar Putin no poder até 2036. E anúncios pagos pelo governo foram vinculados em mais de 2 milhões de canais com conteúdos e inadequados. E sem demora, sem fazer muita hora, vamos então para aquela aula de destaque. Vamos então à aula de destaque. Em mais uma noite de protestos nos Estados Unidos, atos chegam perto da Casa Branca, que apaga as luzes externas. Então, o presidente Donald Trump deve estar achando que os protestantes, as pessoas que estão indo às ruas, como nesse fim de semana, mais de um milhão de americanos, contando aí no geral as cidades onde houve protestos, você tem então um recorde lá. desde os anos 60 isso não ocorria, em tamanha escala. Então, para o Trump, que quis acionar inclusive as Forças Armadas, deve ser um bando de terroristas. E como disse hoje o nosso mandatário capitão, hoje de manhã, sobre o que ocorreu também aqui no Brasil ontem, principalmente em capitais com São Paulo, com uma grande quantidade de pessoas pedindo apoio à democracia. Mas, então, vamos então fazer aqui o seguinte. Primeiro, a página aí com o link para você depois consultar. e vamos pôr todo esse tema aqui dentro de um grupo de interesses. Primeiro, o que é aquilo que vai cair realmente numa prova de atualidades? Claro, o ex-segurança George Floyd, ex-jogador de basquete, negro, dois metros de altura, dois metros de altura, na cidade de Mineápolis. Ele foi detido por policiais brancos, acusado de ser suspeito de estar usando notas falsas. Ele ficou ogemado, não resistiu à prisão, não é, não fica comprovado que ele resistia ou que ele representava perigo à integridade física dos policiais, mas, no entanto, depois de ser agemado, você com certeza já viu essa cena, essa imagem, ele fica detido por um policial que põe os joelhos no pescoço dele e assim vai por oito minutos, sendo que a última frase que George Floyd fala é não consigo respirar. Uma mulher que filmou o fato, porque se não fosse filmado, não estaria com certeza acontecendo nada disso. Ontem ou hoje vai ser, com certeza, o décimo quarto dia de protesto, não é? Uma mulher que filmou, isso depois, no outro dia, foi para as redes sociais e aí viralizou, tá? No caso, então, o policial é o Derek Chavin, ele foi detido no dia depois, né? No dia 25, dia 29 de maio e ele agora está respondendo por homicídio culposo, que é quando não há a intenção de matar, né? O vídeo, como eu lembrei, viralizou no dia depois, né? No dia 26, a partir do dia 28, manifestantes invadiram a delegacia de Mineápolis, incendiaram viaturas, no dia 29, o Trump desqualifica os protestos e ameaça com reação violenta do governo e aí não deu outra. As manifestações só aumentaram a partir do dia 30 de maio, quando foram registrados protestos em várias cidades, inclusive a morte de um jovem de 19 anos e também a de um agente federal, né? No dia 31 de maio, algumas cidades começam a decretar toque de recolher, que não é respeitado, tá? O movimento Black Lives Matter, né? Vidas Negras Importam, que nasceu no dia, no ano de 2014, após a morte de um jovem de 17 anos, né? O Travon Martin, ele foi confundido com um assaltante pelo zelador do prédio, né? Ele foi morto e aí nasceu esse movimento, que agora ressurge com mais força, né? No dia 1º de junho, minutos depois de ordenar uma repressão a um protesto contra a morte de Floyd, o Trump pousou com uma bíblia na mão ao lado da igreja de St. John, perto da Casa Branca. O ato foi duramente criticado por líderes religiosos, né? Uma cena bem patética, o Trump com uma bíblia na mão, sendo que essa igreja havia sido, a de St. John, havia sofrido algumas depredações. Então, ele armou um esquema lá, correu para aparecer na mídia, mas parece que não pegou muito bem, né? Nesse mesmo dia, o Trump ameaçou colocar as Forças Armadas nas cidades onde estivessem ocorrendo protestos. E aí surgiu, então, o general James Mattis, que foi secretário de Defesa do Trump, e ele repudiou de forma veemente essa tese do presidente Trump, né? Ele acabou dizendo que o Trump é o primeiro presidente que tenta dividir o povo americano. E também teve aí uma live com a presença do presidente Obama, que falou, né? Criticou também o presidente Trump por um bom tempo. O ex-presidente Bush, que é do mesmo partido que o Trump, republicano, criticou as ações da polícia e também a do governo. E o ex-presidente Clinton também fez duras críticas ao presidente Trump. E o que vale a pena, então, lembrar aqui, para finalizar, é que o Obama conclamou os jovens a saírem às ruas de forma pacífica para marcar presença contra essas atitudes, não só do governo Trump, mas também da polícia. E hoje, parece que no Congresso americano, algumas leis que protegem policiais vão começar a ser analisadas, porque os protestos não estão dando sinais de que vão terminar tão já. Então é isso, turminha. E continuando aqui o nosso top atualidades, né? Mortes em operações policiais aumentam no Brasil, apesar da quarentena só no Rio de Janeiro. Durante essa quarentena foram mortas, foram mortas 290 pessoas em operações, tá? E o caso mais emblemático, você não pode dar bobeira, né, candidato? É o do João Pedro, 18 de maio, um jovem de 14 anos, que foi morto pela polícia, por uma operação conjunta da Polícia Federal, ele foi morto dentro de casa, tá? E a família, quando o pai chegou, ele não estava mais lá, o corpo não estava mais lá, e ela levou, né, a família 17 horas para descobrir aonde que o João Pedro estava, tá? E, claro, João Pedro é negro. Relação, direitos humanos e criminalidade. Sugestão de leitura, polícia brasileira é a que mais mata no mundo, diz relatório. Citando a Amazônia, deputados holandeses rejeitam o acordo Mercosul-União Europeia, né? É uma moção contra o acordo comercial, feita aí por deputados holandeses, não é novidade, tá? Então, candidato, anota aí direitinho. Na Bélgica e na Áustria também já ocorreu, né, monções contra esse acordo, e, é claro, é a questão ambiental no Brasil, que, como corona, é tratado com total irresponsabilidade. Relação, desmatamento e governo Bolsonaro. Sugestão de leitura, ministro do Meio Ambiente, revoga ato que regulariza, ou regularizava, perdão, invasões da Mata Atlântica. Rússia vota em julho as reformas que podem deixar Putin no poder até 2036. Olha que boa notícia aqui para o atual governo brasileiro, que pode, né, de repente, copiar as grandes ditaduras, né? Como, por exemplo, o Erdogan na Turquia, vem tendo aí, ele fez uma revisão da Constituição, o Nicolás Maduro, o Xi Jinping, o Daniel Ortega, Bolsonaro poderia muito bem embarcar também nessa ideia, né, que são emendas constitucionais, que vão ser agora... Essa votação era para ter sido, no dia 22 de abril, e, por causa do Covid-19, ela foi transferida agora para dia 1º de julho. Relação, autoritarismo e populismo. Sugestão de leitura, o plano de Putin para ficar até 2036, no comando da Rússia. Anúncios pagos pelo governo foram veiculados em mais de 2 milhões de canais com conteúdos inadequados. E, claro, que você vai ligar esse fato ao fake news. Nós temos aí a SECOM, a Secretaria Especial de Comunicação Social do presidente da Presidência da República, que usou sistemas eletrônicos para vincular notícias falsas ou de apoio ao atual governo Bolsonaro e também para dificultar aí toda uma análise, como, por exemplo, o caso do corona. Esses canais recebem anúncios e verba do governo. Podemos citar aí o caso do Alain dos Santos, que é um dos grandes apoiadores, um bloguista, blogueiro, grande apoiador do presidente, que está sendo investigado pela Polícia Federal. Relação, fake news e corrupção. Sugestão de leitura, políticos, blogueiro, ativista. E vamos para a solução do desafio da semana passada, hein? E se você não sabe qual é a questão, ela está aí na sua telinha. E eu espero que você tenha escolhido a alternativa C. C de certo. Presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, que anunciou que o dia de zumbi não deveria ser feriado. Ele anunciou que a entidade vai criar um novo selo, aliás, ele não divulgou ainda o nome do agraciato, para aqueles que injusta e criminosamente são taxados de racistas, racistas pela esquerda vitimista, essa esquerda que está aí como ontem, né? Terroristas, intelectuais, tá? Então, o nome aí é sempre bom lembrar, do Sérgio Camargo, que, aliás, sempre lembra que a escravidão no Brasil, o país que teve a segunda maior população escravista da história, só perdeu para a Roma Antiga, o senhor Sérgio Camargo, afirma de pé juntos, foi a melhor coisa que aconteceu para os negros serem escravizados no Brasil. Parabéns, Sérgio Camargo. Alternativa C. E vamos para o desafio dessa semana. No combate ao Covid-19 na América do Sul, que se tornou o epicentro da doença no mundo, o Brasil é o pior exemplo. Além de deter o maior número de casos e mortes, o governo federal demitiu dois ministros da saúde, mais dois países da região se destacam com os melhores, como os melhores no combate ao vírus. São eles A. Argentina e Colômbia. B. Paraguai e Uruguai. C. Chile e Equador. D. Venezuela e Peru. E. Suriname e Guiana. E assim termina mais esse top Atualidades que foi de 2 a 8 de junho de 2020. Esperando que você tenha gostado e que continue a ser útil para você estudar e ficar tranquilamente em casa. Prometendo voltar a semana que vem. Até lá. Saudações, amigos e alunos do NEAF. Vamos lá. Gostou do vídeo? Vamos se inscrever aqui no canal de atualidades do NEAF? E aí, né? Você não só dá um sininho aqui para a gente como se inscreve para receber o nosso material, o nosso material de atualidades. Beleza? Grande abraço. Até!